Às 53 minutos, Polícia Federal finaliza o segundo inquérito que investiga o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Oswaldo Diniz acompanhou nessa manhã uma coletiva da Polícia Federal. Oswaldo, boa tarde. O que a gente tem de novidade? Pois é, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Oswaldo. Chega ao fim mesmo, tá? Agora a Polícia Federal concluiu o trabalho dela referente a essa tragédia humana, a maior da história do Brasil. 270 mortos, né? Crime ambiental, homicídio doloso, duplamente qualificado. 19 pessoas indiciadas. 5 da Tuvisud, que é a Auditoria da Estrutura, fez na época, né? E 14 da Vale. Ali são consultores, engenheiros, gerentes e diretores, além das próprias duas empresas. Eu vou trazer aqui, de imediato, o delegado responsável pela investigação, Cristiano Campidelli, da Polícia Federal, falando pra gente, então, da conclusão desse inquérito. Bom, a conclusão final é que 19 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas, elas concorreram para a prática de diversos crimes ambientais, aí incluindo crime de poluição, crime contra a fauna, contra a flora, contra os recursos hídricos, unidade de conservação, e também fornecimento de declarações falsas perante os órgãos competentes por fiscalizar esse tipo de atividade. E, além disso, as pessoas físicas também concorreram para a prática dos crimes de homicídio por dólar eventual, multiplicada aí por 270 vezes, que é o número de vítimas. Quais etapas que o senhor consegue identificar nessa investigação que poderiam ter sido evitadas? Tanto a Vale quanto a empresa auditora, elas conheciam a lei, elas conheciam as portarias e elas sabiam o que tinham que fazer. Mas elas optaram por outro caminho. A Vale sabia desde 2015 que, em caso de rompimento daquela estrutura, mais de 200 pessoas poderiam morrer. A Vale sabia desde 2017, assim como a própria empresa auditora, que a barragem não apresentava fator de segurança minimamente suficiente. O fator mínimo seria 1,3, a barragem apresentava 1,09. A Vale e a empresa auditora sabiam que a estrutura apresentava um risco de rompimento 20 vezes maior do que o máximo aceitável. E a Vale também recebeu dois nãos. Duas empresas que prestavam serviço para a Vale chegaram a deixar claro para ela que, com aquele fator de segurança, elas não poderiam atestar a estabilidade da estrutura. E essas empresas fizeram isso em momentos diferentes e foram ambas dispensadas pela Vale em momentos diferentes. Então, a empresa auditora, contratada pela Vale, tanto os funcionários da Vale quanto dessa empresa auditora, mesmo cientes de que a barragem não apresentava fator de segurança mínimo, mesmo cientes de que a barragem apresentava um risco de rompimento 20 vezes maior do que aceitável, mesmo assim eles toparam forjar documentos, falsificaram uma informação no relatório para dizer que um fator de segurança de 1,05 seria suficiente, quando o mínimo seria 1,3. E aí o que eles fizeram foi rebaixar a nota suficiente para passar, para que a barragem passasse. E além disso, eles ainda fizeram algo muito mais grave, porque ao manter uma falsa ideia de segurança, eles fizeram simulados com as pessoas dizendo, olha, a barragem é segura, mas a gente tem que fazer esse simulado por força de lei, por força de cobrança dos órgãos públicos. Agora, fica atento à sirene. Se a sirene tocar, você vai para o ponto de encontro. E aí levaram essas pessoas calmamente para os pontos de encontro. Só que a Vale e a empresa auditora esqueceram de dizer duas coisas básicas. Primeiro, as pessoas teriam menos de um minuto para se salvar. Segundo, as sirenes não funcionaram. Então, com isso, eles acabaram criando uma falsa sensação de segurança nas pessoas, que acabou sendo algo que tornou impossível ou muito difícil a sua salvação. Júnior, em nota, a Vale afirmou que aguarda ser formalmente identificada, né, da conclusão do inquérito para manifestar-se. Alessandra Tuvisud falou que não vai comentar ainda, porque não teve a oportunidade.